Abertura 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 Bom, a população, a população, tem que aceitar o crime de morreria, porque a gente tem que fazer isso aqui, anti-criminais, anti-criminais. Nós estamos aqui com uma hora do dia do dia Se você não vai ficar esperando Mas nós somos musicistas Qualquer parte Na sala de rapes Na cordonaria Na sala de rapes Na guitarra Bom, se você é os musicistas O que você faz isso? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Os musicistas Música Eu estou muito bem, eu estou muito bem, eu estou muito bem. O que você fala do musica? Sim. Você fala do musica, com os meus amigos e a salida, você vai fazer isso? Eu sou um musica, eu estou aqui com o dj. Nós temos uma palestra, eu estou aqui, e nós temos uma fama para a gente. Nós temos uma fama para a gente, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Qual é seu caminho para R? R23, a partir de nós... Onde está o compromissamento de doutores que a gente tem que fazer o que fazer O que é que nós queríamos fazer o que nós queríamos fazer eclisões Nós podemos fazer as pessoas que são melhoras Porque nós somos muito feliz Eles nos Deus, eles nos mandaram Nós vamos irmos conseguir Nós somos mesmo Nós temos todos os anos E as pessoas que o Brasil o que foi ? você é uma comunidade do que eu não sei que o quartier do Fumukento você quer dizer que você quer dizer que o que é que está na cidade ? em todos os dias que eu estou fazendo o dia 10 de novembro de 2014 as decisões são realmente por crimes então a desissão para tudo isso em uma comunidade isso é tudo em um quartier em um dia cada dia o que o que o crime tem o que é a a mensão com a gente com a decisão o turismo tem o turismo como o turismo nos turismo se aceita Sou reunião doanko durante o turismo O turismo tem 2 horas e 3 horas Então a .. Cada dia É cada dia Não precisa ter visualização Então por isso A qualquer pessoa que seja Seja a oportunidade A cada pessoa que seja autorizada As pessoas dicas A cada dia Você é um campeão? Um campeão, meu irmão Você é um campeão? Você vai um campeão entre 3 cúlias Você expõe você Eu era campeão, em boxeiro Eu era campeão Meu pai não era Eu tinha um campeão Você era campeão Ele era campeão Tudo com o mundo Dizidos Como o Luki Boatengu, a gente tem banho na semana que passem no campo mas. Então nós vamos quase mesmo. Eles chamam a campeões para dar prazer com todos nós. O que vamos lá? O que vamos lá? O que vamos lá? Eu nem falo lá, mas quente, quase que por 20 anos. Enquanto eles ficam com os 21 anos. Melhor seus tapos em barro. Não, 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 não. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós vamos ao nosso trabalho. Eu quero dizer que nós estamos no meu local. Olá! Eu quero dizer que nós somos simples. Nós somos eles, a gente que a gente que está aqui para lá. Nós somos os criminosos. Nós somos nos homens, todos os homens. Nós somos os homens. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no site. Que é bom. O que é isso? Eu falo. O seu caminho é o povo. O seu caminho é o estrangeiro. Essa é a opinião de sozinho. Porque você não faz isso. A Oi, não dizemos que o pessoal vai ficar de água. A pessoa deve seformar com a rede de água, Isso não pode mudar, isso não pode mudar, Isso não pode ser 1917 que ses carnelleiras, Deve ter uma grande energia, Isso é o que você quer rein. Você quer dizer que o povo namorou é o senhor? Se naked steroidalmente se derrubir pra oxuência para dar patbie neste dia. Você quer dizer que o país tem treira no celular, você quer dizer que por��am o levelなんだ e aqui, tu quer dizer que você quer ter passagem severamente 어머ie no celular, você quer 주고 isso em seu alimento no celular, um obrigado por ter pessoas que promovem seus preços e tes asiáticos. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou oi a Sam-Sako. Obrigado. A Ibini? A Ibibondu. Mas você tem que usar ele IN Bom guys? Ui, não tem mais as gombo, senão ele vai participar e para dar mais deslux. Então eu preciso o diploma meu, mas é meu nome de joan em bumbá. Mas não hay uma mísica que uma pessoa walksando em bumbá. A Mísica que uma amiga, joan, é meu nome de bumbá. Por que você gostar disso? A Ibibi, por que ele vai dar? Nabi Nabi? Tentando o processo de sono comandatede. Se trata de uma62, o nosso artigo não se dá por conta de vítre. É isso que começam a fazer um professor de vítre. Meu amigo, ele não tem o ministério. Ah, não, ele não vai ficar comandinha. Não, ele vai ficar comandinha. Ele não vai ficar comandinha. Ele continua comandinha. Ele não vai ficar comandinha. Agora ele continua comandinha. Não tem sentido, o Rio Bairro e o Palma Petitio. Então, isso é uma grande folha. Já já vimos que há uma grande folha. Porque a folha é uma folha. A folha é uma folha que fazemos. A folha é uma folha que fazemos. Você sabe que uma opção de uma opção de uma cimita para a folha? Sim, mas... Isso é porque... Tempo de dizer que é uma folha é uma folha grande. É uma folha grande. É uma folha grande. Você sabe que é uma folha de uma folha? Sim, mas é uma folha. É uma folha. Não é que falha de uma folha, Mas como se fazemos? Essa folha é uma folha. É uma folha de uma folha. É uma folha que dizemos que é um barogê Eu nunca falho de uma folha. É um maravilhoso. É um maravilhoso. Não, 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 não. Não há mais nada, não há mais nada. Nós temos que dar uma cidade para a comunidade e que é jovem, que é o meu tempo é, que é o meu tempo, entra entre 10 e 20 anos. E quando eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Quando eu venho, eu venho, eu venho, eu venho de ter 12 anos e a mãe. Então, eu o problema de educação, eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho. Mesmo que eu venho, mesmo que eu venho, eu venho, eu venho. Você conhece que você tem que se sofreu. Então, você aceita a o governo? Você terá ser muito severamente A vocês serem mais legal Porque a gente tem que ter o governo A gente não tem que ter o governo Por quê? Mas aqueles que já a o governo Serem muito severamente Eles estão precisando Quem tem que ter o governo A gente não tem que ter no governo Então, a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer isso. Eu sei que há um bairro todo tempo, mas como eu estou no tribunal, é uma pessoa que não está abimida. Então, a gente vai fazer um dossiê tentativa, eu vou fazer isso sévêremos, então eu vou fazer essa a questão da educação, vocês estão aqui para comer, eu vou dizer que isso vai ser um bairro, eu vou dizer 5 anos agora. Por que você não vai dizer que você é um músico? Sim, eu sou o músico, eu sou um músico, eu sou um músico, eu sou um músico, que se tuta mais musicais amouibité cegueu amouibu a